Fala pessoal, estou com a emergência e vou mostrar para vocês o que vou fazer nesse sentido Estou aqui com essa sandália bonita, mas está toda danificada, toda se partindo, rachando O material ressecou bastante, então é um trabalho que fica impossível de você recuperar uma peça dessa A não ser refazendo outra peça, fazendo outra peça na verdade Olha a parte da frente como é que está Só que tem um agravante, a nossa cliente precisa dessa sandália para as festas de fim de ano Esse sapatinho aqui para as festas de fim de ano E tem mais outro agravante, essa sandália é número 31 Ela é número 31 31 geralmente você só compra na sessão infantil Mas aqui é uma sandália de adulto Então nós precisamos recuperar esse aqui, porque se a cliente for tentar comprar outra sandália dessa Se eu tomar aqui um desse pela internet ou alguma loja oficial Não vai chegar em tempo E nós já estamos nas portas das festas de fim de ano Então vamos ter que fazer alguma coisa com urgência nessa sandália Expliquei para ela que essas tiras vazadas com esses furos que vocês estão vendo Não dá para fazer Porque como vocês estão vendo aqui é uma peça inteira Isso aqui é uma peça só Só que essa peça foi vazada com esses formatos aqui Ela foi vazada Nós não temos como fazer isso assim de emergência Esses vazadores nós não temos esses modelos aqui E nem esse aqui Nós não temos esse formato aqui de vazador Então não tem como fazer Conversamos e a cliente decidiu que poderia fazer outro modelinho que seguisse pelo menos Se aproximasse dela Por mais que ele fosse vazado Mais alguma coisa que ela pudesse usar a fim de ano Porque ela não tem outra E é um número complicado para se encontrar Muito complicado Número 31 para adulto Não dá É difícil de encontrar Então nós chegamos a uma conclusão E decidimos que iríamos reformar a sandália dela Deixar bonita Para ela poder curtir aí nas festas Decidimos que ia manter essa tira Larga aqui da frente Essa tira aqui vamos manter Vamos só trocar Quer dizer, manter o modelo Mas trocar essa aqui que está toda se partindo Toda rachada Vamos tirar isso aqui Essa palmilha vamos forrar Essa palmilha aqui Essa externa também Essa palmilha externa temos que tirar Porque está muito feia Trocar essa tira Não vamos fazer vazada Mas vamos colocar uma reta aqui Uma tirazinha reta E vamos manter essa tirazinha do calcanhar Que prende aqui no calcanhar Que dá segurança Que prende direitinho no pé Esse salto vamos revestir É claro que ele está muito feio E vamos fazer uma sandália E recuperar essa sandália Dessa cliente Só que para logo Porque ela tem urgência E a gente não pode dar vacilo Vamos lá Vamos seguir Vocês vão ver o resultado Dessa sandália Decidi fazer com esse material Esse material será O que eu vou fazer A sandália Então essa é a tira da frente Eu preparei aqui Uma peça Tipo essa Para a gente poder Refazer essa tira da frente Certo Então essa peça aqui Vai ser a peça Que vai fazer A tira da frente E o restante do material Vai ser feito Com O restante das peças Na verdade Vai ser feito Com esse material aí Veja o resultado Como é que vai ficar Olha só Veja como é que ficou O resultado Já o outro pé Que eu já Já dei uma adiantada boa Vocês vão ver Como é que ficou Olha só Aqui está a sandália Recuperada Também que foi recuperada Usamos aqui Esse material Que é uma Esse material aqui Que é uma É É similar A um couro de jacaré Certo Revestimos Como eu falei Para vocês A palminha embutida Refizemos a peça Nesse material A palminha externa Tivemos que refazer Também Que estava muito danificada A palminha externa Usamos aqui Uma tira Um pouco diferente Mais fina Que a dela Sem ser vazada Certo A tirazinha do calcanhar Mantemos essa tira Do calcanhar Que a cliente Tanto queria Que é para prender Direitinho no pé Está aí O salto revestido Por dentro Todo revestido O salto Está aqui o resultado Sandália pronta Concluída E agora É só a cliente Aproveitar Suas festas De fim de ano Ficou diferente Mas Podemos recuperar Podemos Salvar A sandália dela Para ela poder usar O que você achou Desse trabalho O que você achou Dessa reforma Ficou legal Você acha que Ficou bom Que o serviço Ficou legal Você tem uma opinião Você faria de outro jeito Você tem Uma solução Mais rápida Também Deixa aí nos comentários E vou gostar de ver Sua opinião Tá bom E vou responder O seu comentário Então Até a nossa próxima dica Nosso próximo vídeo Um abraço Você que não está inscrito No canal Se inscreve Compartilha esse vídeo Com aquela pessoa Que gostaria de fazer Uma reforma dessa Ou que está precisando De fazer uma reforma dessa Compartilha com ela E certeza que ela vai Comentar aqui também Tá certo? Um abraço E até nosso próximo vídeo Tchau, tchau Tchau